Então, meu irmão, minha irmã, estou aqui, você também, encontramos-nos, a televisão nos coloca quase face a face, vou até a sua casa e você me acolhe. O encontro é por quê? Por causa da palavra. E a leitura orante da palavra, é isso o nosso programa, é a leitura orante deste sétimo domingo do tempo comum, esta palavra, a palavra deste sétimo domingo é a ser proclamada nas igrejas católicas de todo o mundo, é Mateus capítulo 5, versículos 38 a 48. Sétimo domingo, 23 de fevereiro, Mateus 5, 38 a 48. Vamos aos versículos, desta vez 10, no domingo passado eram 20. Vamos lá. Dizia Jesus aos seus discípulos, Ouvisteis o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Antes, àquele que te fere na face direita, oferece-lhe também à esquerda. E àquele que quer preitear contigo, para tomar-te a túnica, deixe-lhe também o manto. Se alguém te obriga a andar uma milha, caminha com ele duas. Dá o que te pede e não voltes as costas ao que te pede emprestado. Ouvisteis o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo, vos tornarei filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o seu sol igualmente aos maus e bons. E faz cair a sua chuva sobre injustos, sobre justos e injustos. Com efeito, se amais apenas os que vos amam, que recompensa tendes. Não fazem também os publicanos a mesma coisa. E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais. Não fazem também os gentios a mesma coisa. Portanto, deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Essa é a palavra muito interpelativa, aliás, querido irmão, querida irmã, para esse nosso sétimo domingo do tempo comum, para esse domingo 23 de fevereiro. Jesus está sobre o monte. Não esqueçamos, esses versículos, do capítulo 5 até o capítulo 7, são versículos, textos, palavras de Jesus sobre a montanha, discurso da montanha. Jesus começa a falar e não interrompe, segundo a versão de Mateus, por três longos capítulos. É uma espécie de programa de vida que ele propõe aos seus discípulos de qualquer tempo. Mas vamos lá. Olho por olho, dente por dente. Ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Em Êxodo, capítulo 21, versículo 24, tinha mesmo isso. No Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Então, na Bíblia, existe o direito à vingança? Vamos lá. No domingo passado, se lembra bem, eu vim levar a plenitude e a lei, eu não vim abolir. Aqui, também, no Antigo Testamento, havia, era usual, clássico, aceito em todas as civilizações e povos da época, o direito à vingança. Limitar a vingança a um olho ou a um dente era uma maneira de impedir, de evitar que a violência se espraiasse, se difundisse. Porque ninguém se vingava apenas até o limite a que tinha direito para a civilização de mil anos antes. Foi um grande salto, somente um olho, não mais do que isso. Ou somente um dente, se a ofensa equivalia à perda de um dente, não mais do que isso. Isto no Antigo Testamento, nos tempos mais antigos do Antigo Testamento. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, amai os vossos inimigos. Olha a grande revolução. Se no Antigo Testamento se limitava o direito à vingança, com Jesus, nenhum direito à vingança. Não resista à maldade. Não ofereça, está Jesus a dizer aos seus discípulos. Não ofereça a qualquer maldade, palavra ou ato, uma outra maldade, palavra ou ato. Por quê? Porque a lógica de Deus, de Deus Pai, o Pai de Jesus Cristo, o Pai nosso, é outra. Não segue critérios humanos. Não é uma religião criada por homens. É uma religião revelada. Eu, porém, vos digo, se alguém te bate na face direita, ofereça-lhe também à esquerda. Não se trata de oferecer o rosto a tapas ou a surras. Aqui, a linguagem figurada para dizer, não busque nenhuma reação, por mais que ela possa se afigurar lógica. Se houver da parte de quem é mal, buscas de maldades, para coibir esse processo de difusão do mal, proponha, comporte-se, assuma, assume comportamentos ou atitudes pacificadoras. Não se vence a violência com direitos exigidos, mas com reconciliações buscadas, propostas assumidas. Todavia, para a religião da época, foi acrescentado, em favor dos critérios e das lógicas humanas, até o que não faz parte das escrituras. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Nunca se pensara nestes critérios. Nunca na história do judaísmo fora vislumbrado como algo de bom, ou, provavelmente, porque era por demais heróico, amar os inimigos. Foi isso que Jesus fez desde a cruz. Orai pelos que vos perseguem. Os cristãos, já naquela época, enfrentavam dramáticas perseguições em diferentes partes do mundo conhecido de antão. Rezar por quem persegue. Deste modo, sereis filhos do vosso Pai, que está no céu. Para os critérios daquele tempo, o Filho é o retrato do Pai. O rosto do Filho, o comportamento do Filho, as opções do Filho, estamos naquele tempo, Elas retratam o que ele recebeu do seu Pai. No Filho se pode ver quem é o Pai. Então, se amarem os inimigos, se perdoarem, Se não buscarem quaisquer formas reativas que correspondam à mesma maldade recebida, Estes cristãos discípulos de Jesus se parecem muito com Deus. É possível vislumbrar quem é Deus, a partir do comportamento reconciliador e pacificador dos que perdoam, Como fazem os discípulos que seguem Jesus Cristo, ou que querem integrar no seu modo de ser, o modo de viver de Jesus Cristo. Ah, e então, a conclusão, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Não fala aqui de perfeição, aquela perfeição de quem não erra, como uma espécie de princípio metafísico, De valor universal, interpretado segundo a lógica das perfeições humanas. Perfeito é quem não erra, nesse caso. Aqui, o evangelista tem uma outra percepção. E a propõe ao leitor. Qual? Perfeito não é quem não erra. Perfeito é quem consegue ser bom com quem não foi bom com ele. O Pai do Céu dá a chuva a bons, a justos e injustos. Faz o sol nascer a bons e maus. O Pai do Céu é assim. E o cristão, discípulo de Jesus Cristo, que tem a Deus por Pai, Escolhe este modo de ser perfeito. Ser bom até com quem não é bom. Eis a perfeição. Não é quem não erra, é quem consegue ser bom até lá onde falta a bondade. Eis o discípulo que busca a perfeição. Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba e doutor em ciências bíblicas, faz uma profunda reflexão sobre o Evangelho no próximo domingo. Leitura orante da Palavra, toda quinta, cinco e meia da tarde. Então, meu irmão, minha irmã, passemos agora à segunda parte da nossa leitura orante da Palavra para este sétimo domingo do Tempo Comum, dia 23 de fevereiro. É Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 48. Queira-se colocar, é o ponto de partida, sempre este, se quisermos orar, queira-se colocar, também eu aqui, busquemos uma posição que favoreça o recolhimento. Não estamos ainda a orar, mas precisamos nos condicionar e nos disciplinar para a oração. Não é um mero hábito, como se se tratasse de uma troca de marcha para quem está a dirigir, troca de marcha do carro. São atos conscientes que precisamos assumir. Feche os olhos. Vamos nos concentrar em nós mesmos. Tudo para evitar distrações que desfiguram a nossa relação de intimidade com Jesus Cristo. Feche os olhos. Respire profundamente, lentamente, de maneira muito cadenciada e ritmada. Isso queira inspirar, encher os seus pulmões de ar. Ar é vida, ar é graça, gratuidade. É dom gratuito de Deus. Assim também é o dom do Espírito Santo. Sinta os seus pulmões agora, expirando. Sinta-os abrandar-se. E novamente, respire outra vez. E mantendo-se com os olhos fechados, queira observar o seu coração abater no seu peito, sem pressa. Naquele ritmo de vida que um dia começou por pura gratuidade de Deus e porque Ele ainda nos quer vivos, o coração continua a pulsar. É gratuidade de vida que pulsa no corpo, no nosso corpo. E agora demos um passo. Assim como o sangue circula gratuitamente, como o ar inflou os nossos pulmões e deixa o seu oxigênio, tudo por gratuidade da vida. A inteligência amorosa do Pai, isto é, o Espírito Santo, também quer fazer parte da nossa interioridade, daquela parte de nós que não é corpo material, mas que é vida real, que é a vitalidade que nos faz nobres, sensíveis, inteligentes e afetuosos. e juntos oremos. Peçamos ao bom Deus, Pai misericordioso, que com o seu Espírito em nós, desde o batismo, nos ajude a compreender a palavra que temos diante dos olhos. Vem, Espírito Santo de Deus, vem nos iluminar, vem projetar Tua luz, Tua ternura, Tua bondade, que é a bondade de Deus. vem nos fazer perceber a grandeza do amor que Jesus nos deixou na Sua palavra. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora reler o texto. Vamos imaginá-lo. Vamos nos colocar lá no monte. O Senhor Jesus subiu ao monte e se sentou. Os discípulos se aproximaram e Ele se pôs a falar e ensinava-os. E vamos vê-lo. Vamos ouvi-lo. Vamos observar aqueles discípulos atentos. Vejamos-los. Algumas frases, olho por olho, dente por dente. Ouviste isto, Jesus está a lhes dizer. E eles lá, seguros de que isto era um direito consolidado. Claro, olho por olho, dente por dente. mais um novo passo, eu, porém, lhes ensino diversamente. não resistais ao mal. Se alguém te bate na face direita, oferece-lhe a esquerda. Vamos tentar ver o rosto daqueles discípulos perplexos, perplexos, desapontados, como assim? Afinal, o direito à vingança ou a reagir de maneira equiparável não é algo universal? eles se entreolham? Não, eu, porém, vos digo. Jesus é diferente no seu comportamento e no seu ensinamento. E eles se questionam. Eles o escolheram como mestre. E eles se deixaram escolher por Jesus. Foram até o monte, porque aquele homem revelava um modo humano que superava tudo o que tinham visto até então, mas também exigente. Não resistais ao mal. Quem te bate na face direita, oferece-lhe a esquerda. Se alguém quer pleitear contigo, quer exigir, quer te obrigar a um caminho de mil metros, vai com ele duas, dois mil metros. Isto é, já não se fala mais de direitos que se impõem segundo critérios humanos, mas alguém é maior do que a autoridade humana. Maravilham-se, mas também assustam-se. Amarás teu próximo, odiarás teu inimigo. Vamos tentar observá-los? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Nunca tinham ouvido algo assim. Jamais imaginaram que seguir Jesus Cristo equivaleria a integrar nos próprios comportamentos tais exigências. Jesus fala no imperativo, amai vossos inimigos. Não é um conselho, não é uma recomendação, é uma palavra cabal. Amai os vossos inimigos. Deste modo, sereis filhos do vosso Pai. Vamos tentar imaginar aquelas fisionomias daqueles discípulos absolutamente desabituados a ensinamentos desta natureza e desta que chegassem a tamanhas exigências. e mais um pouco. Deste modo, sereis filhos do vosso Pai. Sede perfeitos. Perfeição era cumprir a lei. A lei autorizava a vingança. Aqui, se alguém quer chegar à plenitude da lei, é preciso não necessariamente não se quer dizer renuncia aos direitos, mas supere o nível dos direitos e siga os critérios de amor que o Pai propõe e propõe sempre a reconciliação como caminho. Agora sim é perfeição. E agora ponhamos-nos lá, eu e você, nós temos pessoas de quem não gostamos. Todos nós. Há pessoas que evitamos. Há pessoas cuja recordação nos faz sofrer por alguma ofensa que nos foi infligida, por alguma palavra dura que nos foi dirigida, por um comportamento malévolo que assumiram contra nós, ou então porque nós os consideramos insuportáveis até sem motivo. Ou talvez tenham mesmo sido maus conosco. e o Senhor olha para mim, olha para e eu olho para ele e ele está a dizer a mim, pode dar um abraço no seu inimigo, olho por, olho, dente por dente, não é assim, querido discípulo, querida discípula. ou então amar os inimigos, mas Senhor, não consigo. Então, o Senhor olha para mim e talvez esteja a repetir. Vamos juntos? O Senhor vai comigo procurar aquele que eu não amo ou aquela pessoa que eu rejeito e vai me ajudar a assumir comportamentos reconciliadores, porque deste modo eu também me torno retrato do modo de Deus se portar com todos os seus. Ele ama sempre, inclusive inimigos. Ele não nos ama porque somos bons, até quando não somos bons Ele nos ama. E Ele gostaria uma vez mais de dizer a mim e dizer a você. Ele olha para mim e para você e pergunta, pede, vamos juntos até lá? É a hora de eu lhe dar uma resposta. Talvez eu possa começar agora a rezar por aqueles de quem ou em relação a quem eu tenho muitas mágoas, indignações, talvez ressentimentos e é bem possível que eles tenham mesmo nos causado sofrimento, mas o Pai gostaria que eu lhes abraçasse. Vamos deixar o Senhor nos falar, vamos ouvir a sua palavra. É a nossa oração agora. que a